Chama Entre Nós Foi no meio do caminho que ouvimos sua voz A nos consolar Não devia o Cristo enfrentar o sofrer Para na glória então entrar Pois toda a história Ele fez e nos revelou Deus que se encarnou Entre a sua criação Para conosco é estar Não queimava o nosso coração Ao ensinar sua palavra aqui Aqui E a mesa partir o pão Nossos olhos finalmente abriu Abriu É o Mestre que ressuscitou Voltou para estar entre nós Ele veio e trouxe a paz que vai além de nós Para nos confortar Nas suas mãos e nos seus pés As marcas da missão Para as nações proclamar É nele quem o mundo redescobre então Seu novo fim Nos enviou Nos enviou E o Mestre do céu Conosco Ele está Não queimava o nosso coração Ao ensinar sua palavra aqui E a mesa ao partir o pão E a mesa ao partir o pão Nossos olhos finalmente abriu Abriu É o Mestre que ressuscitou E voltou para estar entre nós É isso aí E aí